Pode chamar, Alisson. Que beleza, eu vi. Só que eu fui acessar o seu canal para assistir, que eu recebi. Estava como se não estivesse transmitindo. Vou ver lá. Que beleza, hein? Vocês estão tudo... É... É, é. Qual que é o seu? Ah, é. Já tá. O seu 990K ou KS? É o K... Não. Eu tô rodando o meu KS aqui em 5.4. Eu tô... Eu tenho os dois. O 3950 e o S. Nada. Com áudio. Com áudio. Trilha sonora. Uhum. Sim. Não tento nem parabéns. Só que beleza, hein? Manda sim. Não, não. Eu ia ser aqui pela vez. Manda pra mim. Manda pra mim. Eu vou dar uma fuçadinha aqui, de leve. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Acabei de levar. É. Então, o que eu ia pedir pra Marcela entrar depois na página principal no home e linkar o Instagram, porque daí eu preciso ir em cá, né? Se não, eu vou precisar do login e senha pra eu entrar aqui pra conseguir colocar no site. Tá. Cinco. Tá. Tá. Se tá no contador, agora não... Porque daí a gente já ia... Mas você tava perguntando, Jack, porque eu tenho um 3950, tem trilha... Entendeu? Tem trilha que eu faço que, por exemplo, tem 180 canais de áudio. Que são orquestrações, etc. Então... tem documentário, tem que mandar pra alguém, acho que tirar. Vai. Qua... Tá bom. Tá. Pelo menos isso eu não preciso ainda Eu sou meio surda Ainda, mas já está tudo bem embaçado Bom, não sei Não quero pensar nisso agora Você vê? Também achei Mas a fotógrafa foi boa Tá, aí deixa eu abrir aqui o Drive As vezes sim Tem cara que pertinho de mim eu estou sendo caçado Isso Em mim também está ruim Então, aquele documento que eu achei que fossem 18 documentos Vocês conseguem fazer tudo em um PDF só? Ah, tá, perfeito Nossa, o cara tentou me explodir com um drone com um C4, cara Ah, tá Sério Eu não sei Eu não sei onde você está Ah, entendi Tá, tá Ah, caiu Tchau 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 Tá bom. Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo juntar o PDFs, peraí. Vamos lá no site, então, que daí eu vou anotando tudo. E aí a gente vai... Não, não, não. Você pode entrar, você digita o ex ali e você entra direto. Você entrou no ICS, já não. E isso, de Bacurá. E isso. E isso. Obrigada. 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 Ah não, você tem que ir isso, vai no volume. Aí na frente, embaixo, embaixo, embaixo. Ah, a gente pode deixar ela. A gente deixa ela por enquanto, eu acho que ela... Ah, tá. Morto faz tempo. Eu tô morto faz tempo. Tá, aí você desceu ali, coloca no modo visualizar. Do lado direito em cima. Pronto. Colocou no modo visualizar? O shooter diz que tá chegando aí. Ó, você tem que avisar no tempo que você tá falando, porque fica muito confuso assim. Então, aí eu mudei, você viu, né? Eu tirei e deixei só aquela primeira parte que você falou. É isso mesmo, ou você quer fazer diferente? Tá, aí você vê que eu troquei a foto e eu coloquei de um jeito que... Você vê a foto vai correndo e fica o texto, né? Isso. Tá, o que que você acha? Acho que você gostou, né? Aí vai lá pro Conhecer a B. É essa foto que a gente tem que trocar então, né? Não, vai com Conhecer a B. Ou o Home tá bom. Não, no visualizar, você vai ali na barra do lado direito ali, ó. Conhecer a B. Aí você clica ali e ele vai como se fosse o site normal. Conseguiu? Ficou? Então, é essa foto que a gente tem que trocar. Tá. Eu só preciso... Eu só preciso... Eu só preciso às chamas... Ele... É que eu não achei a ideia da Marcelo aqui, espera aí. Eu não sei onde esta aqui no drive, não estou conseguindo achar pasta, mas também esta tanta tranquila aqui. Que beleza, estou ouvindo vocês. Vamos? Quantas fotos para o site? Achei. Qual que é? Ud. Está na pasta do Ud? Vamos lá. Mas ela colocou o compartilho no drive, é isso? Ó. No drive, né? Está na pasta. Está na pasta. Come. Ah, aqui fotos para o meu cheiro. É, óbvio. Não está limpa essa foto. Ah, tá. Espera aí. Eu gosto, eu gosto. O meu único problema é que elas estão todas de pé as fotos, né? Estão todas de pé. E o site é horizontal, né? Mas espera aí que eu vou ter que dar uma cortada. E aí, eu vou ter que dar uma cortada. Por aí, eu vou ter que dar uma cortada. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Essa é para colocar na home, né? Então deixa eu voltar lá na editor. Na home, lá em cima, né? No que... Se quiser, você que manda. Ah, no lugar do que tá na cadeira. Na home. Ah, tá, peraí, ela é boa mesmo, tá? Tá bonita, né? É, e tá bem na primeira página. A gente pode deixar para colocar a incursa em outro lugar, né? Pode crer. Mas é, cara, a roda é espetacular. Peraí, você tá com tempo, né? A paciência e tudo, né? Que você precisa ter. Tá. Porque daí eu já vou mudando. Agora. E a gente já vai ver o que vai ficar. Peguei, ó. Peguei. Tô ouvindo o tiro aqui perto, hein? Tiro ali pra onde que tá... Mas é, você vai ter que mandar pra alguém... É. Mas tem gente que consegue recuperar... Não recuperar o que tem dentro, né? Uhum. É, não o aparelho. Ele recupera... As imagens, né? Tudo que você tem, né? Mas ele não consegue deixar... Como é que fala? O aparelho funcionando, né? É. E aí, mas às vezes consegue, assim? Quatro. Com a Alisson, né? Pronto. Pronto. Ó, ficou meio cortado, viu? Mas dá uma olhada. Pronto. Você... Peraí, deixa eu salvar... Você tem que... Lá em cima do lado esquerdo, a gente tem a setinha, você tem que carregar ali de novo. Bem do lado esquerdo, tem uma setinha pra esquerda, um pra direita e uma bolinha ali, assim. Me derrubou. Aí você clica na bolinha pra carregar de novo o site. é tipo uma setinha uma setinha arroba sabe ah não, não, não é bem em cima, ali do lado do do onde você digita o e-mail o site lado ou lado esquerdo? os caras já estão com as armas deles né Fonda isso, isso se eu falasse o nome quase obrigado e aí o restante da página é isso aí mesmo né palhaça ah não não, então vamos com o canto aí o conheça e o IAB já entendi o texto é esse mesmo aí eu deixei a parte dos cursos embaixo tá vendo ah não, eu vou tirar não, eu vou tirar isso eu vou tirar porque eu vou deixar eu fiz, eu fiz aqui nosso trabalho isso aí tem não, eu vou tirar peraí já vou tirar já é a foto que a gente vai colocar aqui não conheço e a mesma isso e isso ah tá, a mesma foto já é conheço o IAB você tá no home agora já e isso tem uma foto redondinha e não ah tá não não posso xingar mas aí você me perdoou não não, o olho da bebel tá aí ele vai rodar sim isso vai dar certo sim a gente pode colocar quantas quiser puxa pra esquerda seus viada que foto por pergunta pergunta pra Marcelo cadê o vovó cadê o vovó nem me intrometo em briga de família me deixa fora disso eu tô com a gente eu tô com a gente